E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, nesse vídeo eu vim dizer se eu tenho ou não tenho seis diários Mas eu tenho sim galera, já deu pra perceber né? Eu tenho esses dois, o da Barbie e o da Ladybug, Miraculous Tenho esse daqui e tenho esses três normais, ou seja, são seis né galera, porque três mais três é seis Eu peguei cadernos velhos e tô reutilizando eles né, pra não jogar fora E esses aqui eu comprei todos pela internet Esse daqui é o mais novo E todos tem caneta, tá galera? Esses aqui, eles tem caneta, só que não tá aqui agora Eu tenho essa caneta aqui, que é desse diário aqui, tá? E as outras não estão aqui, mas todos tem canetas Canetas diferenciadas né galera? Ó, são canetas normais e aqui são canetas especiais né? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Beijo e até a próxima! Eu amo! Eu amo!